Estamos aí com a Jéssica lá no Polo, né, para estar atendendo a todos. Os que não puderem estar fazendo as suas inscrições presenciais, pode estar também entrando em contato através de telefone, né, ou também através do WhatsApp, para estar fazendo as suas inscrições. É o momento de você que está acompanhando aqui a nossa programação nesta segunda, começar a semana com o pé direito, já se matriculando numa graduação, numa pós-graduação, ou até mesmo uma conclusão do ensino médio. Antes de a gente falar da graduação, né, vamos começar pela etapa. Vocês também trabalham com o EJA, né, como que funciona isso aí? Sim, o EJA, tanto o EJA quanto as pós e quanto a graduação é a distância. Bom, e vamos falar um pouco aí como que funciona, né, aquela pessoa que está acompanhando aqui a TV Rio Garças, que queira concluir o ensino médio, vai lá com toda a sua documentação, conversa com a Jéssica para saber como é que é os trâmites, né? Sim. E vamos falar de curso, então, agora, graduação. Alguns cursos que estão disponíveis ali pela unidade. Olha, são mais de 40 cursos, né, na área de graduação. E na área de pós, são mais de 500 cursos. Bom, é um momento oportuno, né, e a gente sempre, nós aqui do Grupo Mato Grosso Centro de Comunicação, temos uma parceria aí com a UNOPAR há muito tempo, então a gente faz questão de trazer sempre aqui para você, até porque é uma coisa de qualidade para você que está acompanhando aqui a nossa programação, conseguir mudar de vida, porque sem estudo a gente não é nada, a gente pode dizer, né, Eliane? E vamos falar de localidade. Onde que está localizado o polo da Ayanguera aqui no nosso município? Olha, bem fácil, né? Próximo ao supermercado real, também de frente à praça, então está bem localizado. Bom, você que está acompanhando aqui a gente nesta segunda, a partir da 1 da tarde, daqui a pouco... Que horas que abre? É 1 da tarde? Na parte da manhã é das 8 às 11, né, e das 13 às 17 horas. Daqui a pouquinho, ó, você que está ligado aqui com a gente, que queira tirar mais dúvidas, que queira ingressar no ensino superior, é só estar procurando o polo da Ayanguera, que é uma junção, a gente estava conversando aqui antes de entrar no ar, que vai unir aí a UNOPAR e a Ayanguera para trazer qualidade de ensino para toda a nossa região, né? Bom, agradeço então a sua participação, mais alguma coisa para colocar aí para a nossa população? Ou melhor, faça o convite para a nossa população poder acompanhar lá e conhecer o espaço, né? Bom, convidamos a todos vocês a estarem conhecendo, né, o nosso polo e estarem conversando com a Jéssica, né? Ela está lá para receber vocês e tirar as suas dúvidas também.